Rapaziada, antes de começar o vídeo eu quero falar aqui com vocês rapidinho que eu tô com muita vontade de fazer uma live aqui jogando Minecraft Vila Mas pra isso eu preciso saber se vocês querem ou não essa live Se eu for fazer a live vai ser sábado 4 horas da tarde jogando aqui Minecraft Vila, construindo a casa de Konoha, etc Falando um pouco sobre a série, mostrando o servidor, vai ser muito legal Mas pra eu tá fazendo essa live galera, esse vídeo tem que tá batendo 250 likes e também bater 200 comentários com a palavra VILA Então se você quiser que eu faça essa live, vamos bater aí 250 likes e também bater 200 comentários com a palavra VILA Então rapaziada, se você quer ver essa live aí e assistir, bora comentar, bora compartilhar que vai tá ajudando muito o canal E agora vamos pro vídeo No último episódio de Minecraft Vila aconteceu muitas coisas Peraí, 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 peraí Inemafu deve ser parado antes de subir ao poder Ele é perigoso Não tente descobrir quem eu sou Eu não sou ninguém Mas estou em todos os lugares Caraca, como assim galera Não, como assim rapaziada Não, tipo de verdade, agora eu tô perdido Eu não sei o que tá acontecendo Porque pra mim, o Drank falou que ia atrás do Inê Beleza, o Drank não voltou ainda pra vila Então eu não sei o que tá acontecendo O Inê não tá na vila O Drank não tá na vila E na vila só tá eu, o Krinzo e o Veneno Cara, o Drank acabou de mandar uns números Eu acho que eu vou lá É muito estranho galera O Drank sai da vila falando que ele vai atrás do Inê O Inê volta pra vila sem o Drank O Drank volta pra vila depois de algum tempo E agora ele manda tipo uma coordenada Uns números, cara E também tinha aquelas plaquinhas lá em cima Eu acho que eu vou investigar, rapaziada Eu vou muito investigar essa coisa, cara Porque eu acho que vai ser muito bom eu estar investigando isso daí, rapaziada Então parte uma investigação do Crazy, né, cara Ninguém pode saber que eu tô indo investigar Cara, eu achei aqui a casa Eu acho que é o Inê ali É o Inê? Eu acho que é Cara, eu achei a casa e também o Inê O que será que o Inê vai fazer ali na casa, galera? Caraca, ele não tá me vendo É o Inê mesmo, né? É o Inê Caraca, é o Inê Calma Ele tá tacando fogo na casa O Inê tá tacando fogo na casa Como assim, velho? Tem escrito alguma coisa Sair para buscar recursos Caraca, o cara saiu pra buscar recursos Vai voltar sem casa, velho Mano, o que que tá acontecendo aqui, galera? Mas o que será que vai acontecer agora? Vocês precisam acompanhar pra ficar sabendo Então não percam Minecraft Vila Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Detail Mais uma vez Trazendo aqui pra vocês, galera Mais um episódio da nossa série Minecraft Vila Então antes de começar o vídeo, já deixe seu like Aí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal Ative o sininho, beleza? Tô postando dois vídeos por dia pra você não perder nenhum Galera, no último episódio, mano Eu vi o Inê Mafu tacando fogo em uma casa Aconteceu muita coisa E eu preciso muito do comentário de vocês Então, rapaziada Assiste o vídeo de todos os participantes, beleza? De todos os participantes Vai me informando o que tá acontecendo Porque eu não posso estar assistindo, beleza? E, mano Eu vou estar voltando pra Vila, beleza? Eu espero que do fundo do meu coração, mano Que ninguém tenha percebido que eu saia da Vila Eu acho que na Vila deve estar o Veneno Deve estar o Crenzo, beleza? Não sei se o Drunk já chegou na Vila, etc Porém, eu vou estar voltando pra Vila, cara E de verdade, mano Espero que ninguém tenha notado que eu saí, cara Tá, cheguei aqui na Vila E, meu De verdade Eu tô muito ansioso por que vai acontecer, cara Porque a Vila tá uma loucura E eu não sei o que pode estar acontecendo na Vila Mas... Tá, eu vou ficar aqui Espero que ninguém tenha percebido que eu saí da Vila, galera De verdade mesmo Opa, Crenzo Como vai, meu mano? E aí, mano? De boa? Então, né? Eu tô tranquilão E você? Eu também tô tranquilão, mano O que você tá fazendo aí, véi? Tô organizando o meu inventário, mano Tá, muito engraçado Ah, entendi Inclusive, se liga O quê? Dá um toque Olha aqui na minha mão Ah, não, 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 não Você vai ver se isso daí é hit kill, cara É, sei, eu sei Eu também tinha destruído Sem querer Ah, sim Mas eu corrigo já Tá, isso daí é o quê? O Raseng Gurem, não é? É, o Raseng Gurem Eu nem sei como é que eu peguei Eu lembro que eu tava em live Aí eu segurei o shift e veio na minha 1 Nossa Eu sei por que você pegou Por quê? Porque é o Raseng é da Kurama Você é o Jinchuriki Nossa, mas eu morri muita vez pra Kurama Nossa Muita, muita, muita E você? E aí, gente? Oxi E aí, veneno E aí, veneno, de boa? Ó Tranquilo E aí, tem alguma novidade? Cara, eu queria, sabe o quê? Se vocês puderem estar me ajudando É aquelas bolsas de tinta Ah, pode crer Eu posso puxar aqui, mano Vem cá Deixa eu ver Ó, mas outra coisa Vocês viram o Ine? Não Não Eu tô querendo tirar uma dúvida com ele Ah, Kurama que eu não matei, ó Nossa Eu queria tirar uma dúvida com ele Certo Mas ele não aparece, mano Tá, eu vou também pegar aqui lã Eu vou fazer minha roupa, Krinzo Porque o meu Jutsu Sexy sumiu Caramba Puxei, puxei Foi mal Nossa Nossa, cadê lula? Não tem lula Não tem lula Então Eu tô com vocês Esse Shinra Tensei explode? O Shinra Tensei? Sim Eu acho que não Eu acho que não Tenta aí Deixa eu tentar Shinra Tensei Explosãozinha badarosa Você testa a veneno Vem cá, veneninho Toma É, cadê seu chakra, Zé? Vai aqui, ó Hum, não, meu Tinha que não descer Ó, deixa eu tirar o renegar Acho que eu tenho que renegar Que pá, acabou o efeito do meu modo Pera aí Ó Agora Vai, 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 vai Nossa, você socou, socou Nossa, eu arremesso, filho Nossa senhora Você arremessou em uma muito longe, cara Que isso Nossa senhora Você tá de cabeça no chão, mano Olha Eu tava também Agora eu já tô do normal Queria fazer a minha roupa, tá ligado? Só que eu só tô com o negocinho branco, velho Eu perdi meus negócios Mas eu acho que eu já consigo fazer Sendo bem sincero Cara, você é o cara que tinha roupa pra todo mundo E você não fez a roupa pra você, velho Então Eu acomodei a roupa pra Bruna Pro Inê Pro Drank Eu acabei ficando sem minha própria roupa Ah Ô Eu tenho uma bolsa de tinta aqui Você tem? Nice Só que é brilhante Ah, eu acho que serve Serve? Uhum Toma aqui então Tenho cinco Ah, eu também tenho aqui Nossa Eu tava com É, mas é três Eu não sei se três serve Eu tenho cinco Ah, toma aqui Cinco Eu acho que cinco deve servir sim, cara Eu vou botar fazendo aqui Tô dentro da vila já Tem um também aqui, assim Ah Sabe o que eu vou tentar fazer também? O que? Areia de ferro Boa, boa Mas você já derrotou o Shink, né? Já Então, uma coisa que eu queria fazer É já dar início a fazer as casas O Kratos tá aí? Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Mano, eu não sei, mano O Kratos, ele é meio doido, né, cara? Ele sumiu, mas ele tá de mangue kill ainda, velho Ele some, ele volta É um cara mó doido Um cara peculiar, velho Ele tá de mangue kill, mano Tá de mangue kill? Aqui, eu já consegui aqui, ó Eu acho que... Ah, aqui eu... Crazy, tem ferro aqui Muita ferro nesse baú, Crazy Valeu Tá, o que eu preciso estar fazendo? Tem um pack 13 de ferro Um pack 13? Nossa, GG, cara Eu acho que eu vou estar conseguindo fazer então O meu areia de ferro, cara Aqui, ó Porque o Hyuga, cara O Hyuga é muito bugado nessa Adam, Cris Você não tá ligado? E tem seu Tensigã aqui dentro Não, sim, meu Tensigã tá aí dentro Porque... Sabe por que meu Tensigã tá aí dentro? Acabou duplicando Eu não sei se agora eu tô com o olho ou eu tô... Ah, olha aqui Olha pro meu olho Eu achei que eu tava sem o olho Mas então, olha o que acontece What? O Hyuga é muito bugado Eu tô tipo de Biakugama Eu tenho Tensigã tá aí Você pegou um clã horrível, mano Peguei Peguei o pior clã do mundo, cara E eu não sei por que Não, na real eu peguei o Hyuga Porque tava todo mundo sendo o T.H.A Eu falei, ah, velho Quer saber? Eu vou ser o T.H.A Eu acho que é o T.H.A O único que tá funcionando assim Não, é É o único que tá funcionando Só que então Eu me arrependi, cara Deixa eu ver Você deu mal, bonita Safe Pronto, fiz a minha roupa Ô, outra coisa A gente tem que ver algum jeito De a gente Colocar Pra não spawnar bicho É, sim Mas ó, minha roupa Ó, da hora Aqui, ó Deixa eu ver Calma aí, cadê você? Toma Olha, tá igual a minha Aqui, ó É, deixa eu ver Tira a minha aqui, ó Ó, ó Já tá guardando aqui Ah, só tem capuz também? Caraca, só tem capuz, mano A minha tá no capuz Mó tempão, mano Mó tempão Nossa, eu não sabia Que eu só tinha capuz, cara Eu fiz a minha com capuz Nossa E tu, veneno? Ah, do veneno é da hora Combina com o cabelo dele, mano É, fi Olha aí O veneno é branco, velho Então, combina com o cabelo, velho Não, o veneno tá muito tenebroso Oxi O Drunk voltou pra Vina, cara Ó, ó, o Drunk E aí, Drunk Onde você tava, mano? Oi, eu tava aqui Ah, entendi Ah Eu vi vocês lá dentro Fui lá dentro Falei com o Prados Ah, entendi Eu tenho que tá pegando mais XP, cara Porque como meu olho buga A cada bugada que meu olho dá Eu perco um K de XP Mas como é que você tá forte? Nossa, sério? Tá forte, Drunk? Oi? Tá forte? Tô, tô Deixa eu ver, deixa eu ver Cadê, cadê seu modo? Tá aqui Ai Cezanão, Cezanão Cezanão Da hora Tá com o cara olho Alguma coisa assim? Eu tenho aqui o Rinnegan Aí é bom Aí é bom Brabo, brabo É, acho que não tem mais como eu vou além disso, não Não, é E aí, cara? Bem limitado E aí, Crata? Opa, cadê, cadê o Kratos? Ah, tá Deixa eu ver seu olho, Kratos Tadinho Tô de Sharing A3 Vai ser quase chegando numa aqui Mas você vai pegar o Coma Game Q Ah, acho que eu vou de Obito Entendi Ah, falando em Obito, cara Olha aqui, ó Se você vir aqui Eu já tenho até um Obito Se você tiver XP É, então Obito, você tem que bater na perninha dele, mano Não, é não É na perna, é na perna É na perna, é na perna Olha aqui, ó Tipo no pezinho mesmo Ai, mesmo Caraca, eu não sabia disso Eu achei que era só Jutsu Eu aprendi isso Caraca Cris, você descobriu um bug da Adol Você tem noção disso? Aham Caraca, Cris Não sei se é meio bug Mas, ó Você pode... Vamos ajudar ele a derrotar Eu só não vou bater Porque eu mato em um tapa Aí, Cris Se você vir aqui, Cris Você consegue estar pegando Seu Maguinho Kyo Cadê você? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, Cris Ah, você é de papel? Ah, tá, 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 tá Tá, vou deixar ele um hit pra você É, você tem que derrotar ele Vai Aí vai vencer o Maguinho Kyo Calma Calma Calma, calma Mira na perninha Tipo, no pezinho mesmo Pezinho Pronto, vai lá Agora bate, bate Pezinho, pezinho Ele não vai te bater de volta não É, só no pé, só no pé Calma Calma, troguei Calma, troguei Beleza, beleza Aí Eita Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Na perna, né? Isso, no pé No pé E tá, dois hit, eu acho Beleza, beleza Beleza, beleza Tranquilo Do no seu tempo, Kratos Quanto você pode derrotar os ninjas aqui dentro da vila Pra não deixar ninguém entrar Ele tá aqui, Kratos Olha aqui, ó Tá bugado pra mim Olha pra trás, Kratos Pra trás Poxa, eu não tô vendo não Aqui, ó Tá comigo aqui, ó Ele tá aqui, ó Com o Cris Não, não Não, cê vai dar um hit Cê vai dar, não Nó Ah Quando eu desvaguei, mano Que que eu durasse Foi o Drunk Foi 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 mal, foi mal Foi péssimo Caraca, Drunk Só achar muito, Tobi É fácil de achar E aí, de boa? Opa Cadê o... Kratos tá aqui também? Oi Kratos, quanto tempo? Cadê ele? Tem como Vamos se reunir em frente Em frente com o Noha, certo? Cadê o Drunk? Tá ali também E aí? Cadê? Tá todo mundo aqui? Cadê o Crazy? Tá aqui também? Tô aqui, tô aqui Tranquilo E aí, galera Como é que cês tão? E aí, Drunk E aí, mano Salve, Kratos E aí, mano Cês tão... Tá todo mundo bem? O que cês tão fazendo até então? Mano Eu tava ajudando o Kratos a evoluir Eu... Entendeu Tava fazendo nada E aí, Drunk Surpreso? E aí, beleza? O que? Surpreso entre você e o Hydro? Vem cá Você tá usando uma espada de ferro também na addon Que a gente tinha proibido explicitamente de usar espadas no Minecraft? Pra matar mob? Mas eu não tô matando mob com ela, não Ah, entendeu Você tá matando quem, então, mano? Você tá usando ela pra matar o quê? Só tô matando com ela, né? Ah, pra quê? Entendi Não, não, não De boa, tranquilo De boa, tranquilo É... Ô, Drunk Oi E aí, mano Você prefere você mesmo falar Ou você quer que eu jogue todas as informações na cara Aqui em frente de todo mundo, velho? E decepciona até o Crazy Que tava do teu lado até agora Oxe O que que tá acontecendo aqui, velho? O que tá pegando? Falar o quê, mano? Vai, mano Vai se fazer de trouxa? Ih, rapaz E aí, Drunk? E aí, Drunk? Calma aí Você conversou com o Hydro O que que aconteceu, velho? Drunk Equipa seu Suzano roubado aí, vai O quê? Suzano roubado? É, Suzano de game mod Equipa Game mod? Oxe Como assim, cara? Você não tinha falado que ele tinha craftado, Crazy? Você não tinha visto? Não, então, Lilo Eu achei que ele tinha pegado o Suzano o 2 E evoluiu pro 3 Crazy Você falou que tinha visto, mano Você falou que tinha visto Crazy, sabe qual o Suzano que dropa do Madara, Crazy? Não é o 2, não? É esse aqui, ó É o 3 É o 3 Eu achei que era o 2 Não, não é o 2 Oxe Mas sabe o que me levou a toda essa conclusão De que ele tava roubando? O quê? Entreguei um modo Kurama pra ele, né? MK1 Tranquilo Eu falei, mano, usa aí Pensando que ele já tinha Kurama Até então ele não tinha Kurama selada Tá ligado? Se você não tem a Kurama selada Você não consegue equipar o modo Certo, Crazy? Certo Pra você evoluir um modo Você tem que equipar ele, correto? Sim Não tem como você evoluir o seu Jogun, por exemplo Se quiser evoluir o seu Jogun pra ter esse Gun Sem antes reequipar o Jogun, certo? Sim O Drank me devolveu um MK1 O Pado e Rikudô Caraca, como assim, cara? Calma aí, calma aí Mano, sem equipar Calma aí, Suaza tá bem na frente, cara Sem literalmente equipar o modo Kurama, tá ligado? Pulando a fase de, sei lá, de ser de Njuriki da Kurama Sem equipar o modo Kurama Sem fazer nada Ele me dropou o Rikudô Não, me dropou o Rikudô Já o Pado, tá ligado? Meu Deus E, assim, eu tentei conversando com o Hidro, tá ligado? E as coisas bateram muito no tempo Muito Primeiro, Crazy Ou você tá junto com o Drank ou você é um trouxa Não, eu não tô junto com ninguém Não sei nem o que que tá acontecendo, pra ser sincero Eu também quero saber o que tá acontecendo Porque, assim, você foi o único que defendeu a parte dele do Suzano E eu tinha batido na tecla falando que ele roubou o Suzano Sim, porque, tipo, quando foi no vídeo dele, eu jurava de pé junto que tinha sido dois Não, não, não Não foi Foi o 3 E eu testei isso e eu dropei ele Caraca, eu não sabia, de verdade Esse cara aí Você tem um Katon? Tenho Você tem um... Tu tem um Sharingan 1? Um Sharingan 1? Não, né? Tem um Sharingan 3? Responde? Não Não, não tem um Sharingan 3? Ué Que engraçado Ô, vem cá Quando você evolui o teu Renegan ou qualquer outra coisa Teu Mangekyou, por exemplo Sabia que o Sharingan 3 continua no seu inventário? Ué, meu... Acho que bugou, então Não, não tem esse bug O meu Sharingan 3 eu emprestei, por exemplo Só não lembro pra quem Mas o meu Sharingan 3 eu emprestei Gris? Não tem... O que que tem? Não tem esse... Não tem esse... Não tem esse bug, cara Sabia? O Sharingan 3, ele continua no seu inventário Aí eu cheguei numa outra conclusão, tá ligado? Bom, galera Quando o Hidro começou a falar merda pra caramba Eu mandei o Hidro pro Kamui Porque eu pensei comigo Bom, ele vai ser uma... Vai ser um obstáculo na vila, tá ligado? E ele pode ser um risco pra gente Então eu vou mandar ele pro Kamui Vou deixar ele lá no Kamui até então Tá ligado? Suado, sem suado, hein? Não, não, não Não, não Mas a ideia foi boa Porque eu ia deixar ele no Kamui Até que a gente terminasse de concluir a vila e tal Até que a gente tivesse ideias pra mostrar pra ele Que realmente, mano Todo mundo aqui tá na maior paz, tá ligado? Bom Você não podia me mandar de férias pra algum lugar, não? Tinha que ser no Kamui, mano? Cara, o Kamui responde uma coisa O Kamui foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça, tá ligado? Aí eu pensei muito bem, tá ligado? Mano, o... O Hidro saiu do Kamui Conversando com o Hidro O Hidro me falou que o Drank tirou ele do Kamui O mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo... Como ele tirou ele do Kamui? Não, 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 calma Então Ele descobriu Ele descobriu Então vamos lá O mesmo Drank, galera Que roubou um Suzano, certo? Que não fez o Mangekyou E roubou um Rinnegan Do Madara, certo? Rinnegan do Madara eu roubei? É, se Rinnegan... Você não me deu? Ah, não, não, perdão, perdão, perdão Olha, você tá me julgando só porque... Perdão, perdão Não, não, o Rinnegan do Madara eu tinha esquecido Olha como é que você é, véi Tá, tá, cala a boca que você roubou Você não tem direito de falar aqui Mas é o Kamui, mano Então vamos lá Ah, é, beleza Ele conseguiu roubar um Suzano, certo? Foi pro Kamui Como você foi pro Kamui, amigo? É Um minuto, só isso Poxa, Hidro Não, 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 não Como você foi? Como assim? Não, não, não Não tem porquê O julgamento é com você Foi você que roubou, não foi ele Como você foi pro Kamui? Todo mundo sabe aqui na vila Que é explícito Que não pode roubar, cara Como tu foi pro Kamui? Vou mostrar um negócio pra vocês Não, não, não tem negócio pra mostrar Como tu foi pro Kamui, mano? Nem Sharingan, nem 3 Tomoi tu tem, mano Nem Mangekyou ele tem, mano Nem Mangekyou tu tem, mano Tu nem passou por isso Cadê? Tu pegou Mangekyou dropado do chão, brother Do Madara Se tu não tem 3 Tomoi, tu não tem Mangekyou, mano Você quer apostar que se você, sei lá Se você tivesse criado como Tihra Se alguém te der o primeiro Tomoi E você tiver com XP Você vai o palio pro segundo, o terceiro Tomoi e tal Aí assim você vai continuar sendo Tihra? Então, mas eu me formi o tiro Mano, eu acho um milagre que tu tenha Katon, tá ligado? É Eu acho um milagre que tu tenha Katon Não tenha roubado o Katon Se o Katon por acaso tem um... Tem um bagulho amarelo em cima dele? Algo assim? Sim, sim Ah, tá, então beleza Talvez pelo menos isso você não tenha roubado É, então tu foi pra lá de Mangekyou Tu roubou também o Mangekyou, velho Meu Deus Você tá... Todo mundo tá ligado disso, mano Tu também roubou o Mangekyou, mano Bom, basicamente, velho Tu roubou tudo Aí beleza, tem tudo bem, mano Sem problema, velho A gente poderia simplesmente fazer um julgamento e queimar teus itens Então, vou dar os meus itens Aí morrer aqui tudo Não, 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 não Ninguém quer teus itens Ninguém quer teus itens Eu quero O que vai acontecer, então? Ninguém quer item roubado Não, não, ninguém quer item roubado Não adianta pegar, não, Katon Ninguém quer drop essas merda pra esse cara aí Eu posso fazer um bagulho pra você, honesto Ninguém quer item roubado É o seguinte, mano Depois de tudo isso, até aí tudo bem, mano Você roubou A gente poderia fazer um julgamento, tá ligado? Juntar todo mundo Mas então, Drank Consequentemente Após você soltar o Hidro do Kamui A vila pegou fogo Ah, fui eu, pronto Não, não, não Não, não Não quero saber se você queimou ou não Você é um cara que usa game mod Pra mim, você é a única pessoa que eu não vou confiar Pode ter sido você que queimou Pode ter sido, sei lá Qualquer pessoa que queimou Mas de qualquer jeito O Hidro foi Consequentemente Assim que o Hidro saiu do Kamui A vila pegou fogo Então o Hidro automaticamente foi incriminado Quem arrancou o Hidro do Kamui Foi o Drank Depois de um tempo da vila pegar fogo O Hidro, o Drank Poderia ter passado pra mim A qualquer momento A coordenada da casa do Hidro Depois da vila pegar fogo Depois da vila pegar fogo E de saber que eu tava puto E cheio de raiva O Drank Poderia ter falado Isso na frente de todo mundo E falar Ó galera, é o seguinte Eu sei onde o Hidro mora Não Ele me chamou de canto E falou pra mim Olha, Inê Eu sei onde o Hidro mora, hein É naquela coordenada Se quiser ir lá Cara, basicamente Você incitou o ódio Tá ligado? Porque você poderia ter falado isso Na frente de todo mundo na vila Ninguém Tipo Todo mundo Se você tivesse falado Na frente de todo mundo Ninguém iria pensar Tipo em falar Mano Todo mundo Falar Vamos lá e vamos Queimar a casa do Hidro Não Um ou outro Ia falar Mano, a gente pode ir lá E pode conversar com o Hidro Não, a gente pode ir lá E pode Sei lá, resolver isso Tá ligado? Não é todo mundo Que é até o mesmo pensamento Que o meu De falar O cara foi ficando O mais nervosinho, né mano? Não, a culpa é minha Eu vou O que você quer que eu faça? Eu dou meus itens? Mano, não adianta Você se fazer de coitado Ninguém quer nada teu aqui Você enganou o Crazy Você enganou todo mundo Você mentiu pra geral Ninguém quer suas merda Pode pegar suas coisas Na minha opinião, claro Eu não sou um Hokage Não sou nada aqui Mas todo mundo É que pode fazer uma votação Por mim E eu E Nemafu Não fico na mesma vila que você Eu não fico Eu não compartilho Das ideias de um ladrão A porta da casa A ser O que você tá falando? Peraí Primeiro você não aprende a falar Então assim Vamos lá, galera Como aqui a gente tá fazendo Um bagulho justo Vamos fazer uma votação Eu não estou culpando O drank pelo fogo Apenas tô falando Que foi um acaso Deixando muito claro O meu motivo De não querer o drank Aqui Não querer o drank Junto comigo É porque simplesmente Além de ser um X9 O caramba Ele pode ser um X9 E pode entregar Qualquer coisa da vila A qualquer momento Ele é um ladrão Tá ligado? Então assim Desculpa Mas eu não quero evoluir Uma vila com ladrão Do meu lado Eu não gosto disso Eu quero evoluir A vila do jeito que a gente tá evoluindo Todo mundo Todo mundo bonitinho Fazendo 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 tudo Olha lá Já tá tentando mudar A personalidade Você não era o coitado Você não era o coitado Até agora, amigão? Tá querendo mudar Toda a história? Bom, vamos lá Vamos fazer o seguinte Crazy O que tu acha? Ele é assim, gente Eu acho que Hidro, você sabe Hidro Como é que ele era, Hidro? Era Você tinha falado Você vem aqui Mas antes de tudo Eu não faço parte Da vila de vocês Eu não posso falar nada Isso é uma decisão Antes de tudo Tá bom Tá bom Drank Para de dar uma Você tava dando uma de coitada Até agora Eu tenho uma pergunta Agora você, ladrão Tá tentando me julgar? Logo eu que fui lá E me resolvi com o Hidro, brother Pelo amor de Deus, né, mano? Oi, Ney Eu tenho uma pergunta, Ney Ah Não, mas a pergunta é pro Hidro Oi, Hidro O que você acha De tudo isso que tá acontecendo? Como assim, velho? Não entendi Tipo Você não acha, às vezes, que o cara foi tirado o Kamui Pela bondade E eu queria realmente não fazer guerra? Ô, Crazy É generoso, hein? Crazy Nessa forma é generoso Crazy Não, não, não Crazy, pelo amor de Deus Deixa eu falar Crazy Eu vou responder a sua dúvida Eu vou responder a sua dúvida, cara É bom, hein, mano Eu acho que Eu acho que ele fez na bondade Mas só que Eu não sei Eu não sei o que pensar, saca? Isso tá sendo uma decisão do Inê Eu só vim aqui porque o Inê me chamou aqui Pra presenciar isso Mas você quer que eu faça o que? Que eu mate o Inê? Não Tipo assim Não, literalmente Ah, consideração por quem tá roubando, brother É bondade roubar, mano? Quem que é um ladrão, mano? Mano, eu não vou me explicar pra você Porque Não, não tem explicação Você roubou Tem um motivo pra tudo Não, não tem pra roubar Não tem motivo, mano Tu roubou, velho Velho, você poderia ter feito isso de vários jeitos Beleza, você quer juntar eu e o Hidro? Chega e fala assim Oi, Inê e Hidro Vamos conversar nós três Tá ligado? Ou, sei lá Você falou que presenciou o Hidro Me falou que você presenciou tudo, mano Tu sabia que ele tava no Kamui Você presenciou ele indo pro Kamui Você sabia Quando eu selei a Kurama no Hidro Estourei a Kurama e o Hidro morreu Você viu tudo Se você queria uma paz, irmão Você que viu tudo Ia lá e conversava com ambos A paz você faz roubando Roubando você gera mais confusão Olha o que você fez O que eu conversei aqui, galera Com o Hidro Primeiro antes de mais nada Eu me resolvi com ele, tá ligado? Os bagulho da vila A gente sabe que não foi ele Também pode ser que não seja o Drank A gente não sabe Não dá pra confiar, infelizmente Porque além do cara roubar Ele é um mentiroso O Hidro falou que ele viu tudo E ele vindo tudo Ele poderia ter sido um cara Que poderia ter ido lá Não, ele poderia Já que ele é X9 Que seja X9 com razão, tá ligado? Que seja um X9 certo Vai lá e conversa com todo mundo Faz uma reunião Igual eu tô fazendo aqui Fala tudo na cara Não fica agindo por trás dos panos, tá ligado? Tentando uma falsa paz Isso não vai trazer uma paz, mano? Alguém já viu algum ladrão Trazer uma paz, mano? Não Nesse caso aqui? Lógico que não Não é impossível, velho Não precisava de game mod Pra você fazer nada, cara Não precisava de você mentir pra ninguém Não precisava de você usar o Crazy Não precisava de você fazer nada disso, mano Não precisava, tá ligado? Tu fez isso de uma maneira Que era só na sua cabeça E na cabeça de quem é burro Igual você faz sentido Porque Na minha cabeça Na cabeça de qualquer um aqui Creio eu que não faz sentido algum Você não precisa de roubar Pra trazer uma paz Eu sou você juntar dois caras E conversar Depois disso tudo Depois da merda Tudo que aconteceu Eu fui lá Conversei com o Twitter E me resolvi com ele Pronto, acabou Depois disso tudo Depois da merda Tudo que aconteceu Eu fui lá Conversei com o Twitter E me resolvi com ele Pronto, acabou Foi tão simples Eu fui lá Conversei com o Twitter E falei, mano Se você precisar de ajuda Eu tô aqui pra te ajudar Dei um modo até pra ele Pra ele conseguir se reerguer, tá ligado? E falei, mano A vila tá lá Se você quiser morar lá na vila Pode morar na vila Que você vai ter segurança Simples Ué, pode morar Você é o Hokage? Não, mano Mas Não, não Mas Mano Eu tô fazendo aqui Expondo a minha opinião E fazendo uma votação Quem quiser você na vila Pode ficar na vila você Mas é aquele bagulho Ou você fica ou eu fico Eu não fico na mesma vila que você, velho E é isso Eu não fico na mesma vila que um ladrão Olha lá Simples Eu não fico na mesma vila que um ladrão, mano Tá Então vai lá É a opinião de você Não, eu quero ver a opinião de todo mundo, amigão Fica pra escutar Ué, você quer se tratar de coitado? Fica até o final E aí, Crimson O que você acha sobre isso? Pra mim ele pode ir embora a qualquer momento Nem olha na minha cara Nem olha na minha cara Você traiu a minha confiança Olhou pra mim no meu olho Falou o que tinha feito o Suzano Ué, você é só um subordinado do Inê O cara não é nada pra você agora? Agora você quer humilhar todo mundo, brother? É Coitado, mano? Tu tá errado aí, né? Tá errado Não, ele era Cara, olha pra mim e fala Esse cara é engraçado, né? Não, ele era o coitado até agora, Crazy Agora ele tá julgando os outros Falando que os outros é meu subordinado Quando todo mundo aqui trabalha junto Bom, vamos lá Veneno, o que tu acha? Drank Como é que você faz isso, cara? Bom Eu também não fico na meia da vida que ele, não Nossa senhora E aí, Kratos? Eu prefiro deixar minha opinião exposta Exposta? Exposta Conta, conta, conta Ah, Kratos Entendi Não, Kratos, agora é o momento Tu vai ter que falar, brother Se você não falar agora Depois vai gerar mais confusão ainda Não é o momento de guardar opinião não, mano Fala a sua opinião e já era Assim Eu acho que ele não roubou por mal Tipo Obrigado Tem um motivo pra eu ter roubado Mas eu não vou falar pra eles Porque eles não vão me escutar, Kratos Não, todo mundo já te escutou, véi E o motivo é muito idiota Não, eu não falei nada O motivo, você falou pra caramba Como se roubar fosse um motivo bom, né, mano? Então, tipo Porém que eu conheci o Hidro por muito tempo Ele deve ter achado muito injusto a... A, tipo O Hidro ficava preso Obrigado Tem um que pensa aqui Tá bom, Kratos Ele roubou E por que ele roubou o Suzano, Kratos? Por que ele roubou o Rikudou O Rikudou Kurama, Kratos? Por que? E aí, por que? Ah, porque é o Drank, né, cara? Já recebeu a identicação O Rikudou é o que fez como não tem explicação Agora, agora me diz O Suzano também tem, né? Agora me diz, Kratos Por que ele fez tudo isso Pra depois chegar no final Que era só ter uma conversa? Por que ele olhou, por exemplo O Hidro ser... O Hidro, eu sei lá Kurama estourar a Kurama no Hidro E não fez nada Já que ele ama o Hidro Por que ele olhou o Hidro entrar no Kamu E depois não falou nada Escondeu de todo mundo Por que? Se o cara... Se o Drank, se você queria fazer justiça Chegava com todo mundo Igual a gente tá fazendo aqui na vila E fala Não precisava de você roubar O roubo não justifica, cara O roubo não justifica o fim, cara Essa é a sua opinião, né, Kratos? E a sua, Crazy? Tipo assim, eu acho Que ele realmente roubou na bondade Tipo, de querer ajudar o Hidro, etc Mas eu também não acho certo roubar Mas eu não acho que ele foi, tipo Na maldade de roubar Porque ele quer guerra, etc E também não acho que foi ele que queimou Eu acho que ele é errado em roubar E ter que receber uma punição Porém eu não acho que ele fez na maldade Porque, pelo que o Drank falou Ele não achou justo O Hidro ficar lá no Kamu e etc Vamos só até o início da conversa O Hidro, se estivesse lá no Kamu E nem aqui ele estaria agora, né? Então nem agradecendo ele estar Se você é tão bondoso assim Por que você entregou o Hidro? Quem que entregou o Hidro? Eu tinha falado pra ele Que ia entregar ele Ué? Ué, mas você não queria o bem Você não fez tudo por ele? Você não queria o bem dele até agora, mano? Mas ele ia sair da casa dele Só por Enei lá Vocês não sabem Oh, Drank Pelo amor de Deus Não tem trouxa aqui, Drank Eu saí da vila falando que o Hidro Que o Hidro queimou a vila Suspeitando do Hidro Justo por causa quando ele saiu do Kamu E a vila queimou Você me chamou de canto, Drank Pra falar Oh, eu sei a coordenada da casa do Hidro Vai lá Cara Pelo amor de Deus, brother Calma aí, galera Tô chegando aqui A conversa no meu telhado Só pra deixar uma coisa bem clara Que eu tô achando aqui Meio injusto Ô Drank Tá tentando me passar como ingrato Mas primeiramente Esse diálogo de Ai, sai da tua casa Vou passar a sua coordenada Só pro Inete visitar Não aconteceu Você tá insistindo nisso desde ontem Não rolou E também Tem uma outra questão Porque rolou um outro diálogo Mas como eu sou seu amigo Eu não tô falando sobre isso aqui Era, era Era, então eu posso falar O que você tava falando pra mim ontem? Não, já aproveita e já fala Fala, fala Pode falar Eu vou sair dessa vila aqui mesmo Você ia chamar vila de merda Que eu vou chamar rapaziada Cara, se você é cuzão Eu não vou ser cuzão Eu não vou falar o que você falou Mas você tá tentando me passar como ingrato Como todo esse tempo Eu não te entreguei de nada que você me falou, cara Não Então não tenta me pintar como ingrato Você chegou em mim e falou Eu não vou falar que você me tirou do caminho Ô Drank, ô Drank Ô Drank, faz o seguinte, mano Já que você quase chamou a vila de merda Já tá falando um monte de bosta Tá falando que vai chamar os outros Não sei quem você vai chamar Pode chamar uns 10, velho Chama uns 30, tá ligado? Ô, chama Vem você E mais 20 Que eu mato todos Agora vaza daqui antes que eu mate você agora Porque na vila ninguém mexe Vai, vaza Vai, mano Pode vazar com a bosta do seu Suzana aí, velho Vaza com essa merda que roubou aí Não, não Deixa esse bosta vivo Não vale a pena o esforço Deixa esse merda vivo E trazer quem Ele e a rapaziada Que ele tá falando que vai trazer, mano Eu vou mostrar pra ele o poder Dos 5 Rinnega Supremo O cara ainda ousou tentar chamar a vila de merda, cara Que maluco ousado, mano Ainda soltou no meio Eu queria falar de chamar a rapaziada Ó, é o seguinte Bom A gente tá todo mundo junto, tá ligado? A gente vai construir essa vila aqui do nosso jeito agora Vamos fazer isso bonito Desde o início o Drank não ajudou em merda nenhuma Ajudou pegando semente e pão Então tá tranquilo A gente não vai sentir essa falta tão grande Tá ligado? Vamos continuar fazendo nossas coisas do jeito que a gente sempre tá fazendo Se ele vier com alguma gracinha Mano, podem ficar tranquilos Eu falei do início ao fim Que eu ia proteger essa vila Porque essa é minha tarefa, tá ligado? Eu não sou o Hokage Eu não sou nada acima de vocês Todo mundo aqui é igual Mas eu falei que eu vou proteger essa vila Então se algum dia ele ousar A fazer qualquer coisa com essa vila aqui Mano, pode ter certeza Que eu vou ser o primeiro cara a ir pra cima dele E de qualquer outro que venha junto E o Hydro agora tu faz parte da gente? Também se reunir na família? Ah, não sei Não, eu não sei O Hydro pode ficar aí como ele quiser, tá ligado? É, só não tem conflito mais Só deixando bem claro Eu só quero, tipo, manter a paz Eu não tô tendo treta com ninguém Eu acho que agora talvez com o Drank Ele não seja muito feliz comigo Mas eu acho que eu vou ficar aqui por perto Por um tempo até eu construir minha casa E outra detalhe bem importante, tá? O Drank entregou a coordenada da sua vila Igual a gente da sua vila, da sua casa Ele pode muito bem ter entregado também A coordenada aqui da vila E alguém vem aqui Ele zombou ainda do fogo Ele pode ter muito bem entregado A coordenada da vila Pra uma outra pessoa que vem aqui tacar o fogo Mas quem será mais que poderia fazer isso? Ele acabou de falar, o Hydro Que ia chamar não sei quem Ele soltou que ia chamar alguém Falou que ia chamar rapaziada Soltou já Ele tava conversando com mais pessoa, mano Esse cara não parou por aí não, mano Ele era um intruso desde o início Desde o começo ele tá aqui Pode ser alguém da vila também Chamar rapaziada Chamar rapaziada, ô Kratos Você acha que é quem? Não sei Chamar rapaziada Ele foi lá pra frente É alguém da vila Vai saber Eu acho que não é ninguém da vila Mas eu acho que tem alguém aqui Não na vila Mas fora da vila Que tá querendo mal Cara, eu acho que não tem motivo Pra gente ficar tipo esquentando a cabeça Querendo treta, tá ligado? Não, não Vamos esperar Tipo assim, ó Tô bem triste com o que o Drunk fez comigo Mas eu também não gosto de ficar condenando as pessoas Eu acho que essa votação aqui foi meio Sei lá Mano, eu também tô muito triste Do que o Drunk fez com você Do que o Drunk fez aqui Mas infelizmente Cara, se a gente não faz essa votação E se livra desse mal Uma hora ou outra as coisas vão ficar piores A sorte é que eu tô com todos os Inegas Supremos já Então isso aí ele não pode roubar Senão ele teria roubado também os Inegas Supremos Ele ia aparecer com cinco Inegas Supremos Ninguém nem ia saber como Uma parada que eu acho muito esquisita do Drunk Que não é de hoje, velho Ele muda muito do nada Uma hora ele tava falando de boa Triste Outra hora ele já tava ameaçando Eu não sei o que pensar, velho Cara, eu não confio Desculpa, mas é igual eu falei Eu não confio, velho Bom Bom, é isso, mano É isso Eu acho que a gente pode fechar esse assunto por aqui Agora ficou difícil de confiar, né Depois de tudo isso Não, não A gente pode fechar o assunto por aqui Eu acho que já acabou O Drunk não tem reparo, cara Uma vez ladrão Sempre ladrão, velho Sempre ladrão E infelizmente Assim, pode falar o que for Pode sentir idosinha dele Mas uma hora o cara tá Tá se fingindo de coitado Outra hora ele tá mostrando as presas Chamando a vila de merda E falando que vai chamar os amigos dele Então, assim Pra mim, um cara desse Não tem como confiar O cara uma hora tá falando Ai, meu Deus Eu sou um coitado Mas eu roubei pelo bem de todo mundo Outra hora ele tá falando Ah, então eu vou chamar a rapaziada ali E essa vila E quase chamou a vila de merda ainda Então, assim Um cara desse Por trás tem alguma coisa, tá ligado Não tem como você achar Que um cara desse é um coitado É um ladrão Duas caras E se ele tá falando de rapaziada Provavelmente ele já tá conversando com mais alguém Desde o início, cara Não é de hoje É, isso é esquisito mesmo É, desde o início, cara Desde o início ele tá fazendo isso Bom, eu acho que é assunto fechado Vamos ver essa tal de rapaziada aí Eu quero ver se eles conseguem tancar Hoje foi um dia bem difícil, galera Então eu vou estar aqui na minha casa Arrumando umas coisinhas Quem precisar de alguma coisa Pode falar comigo, valeu? Não queim me nevam a fuga, por favor Valeu Relaxa, tamo na paz agora Bom, galera Sendo bem sincero Eu acho que todo esse discurso Essa votação foi meia injusta Com o Drank Do fundo do meu coração Eu acho que ele não roubou na maldade Eu acho que ele realmente quis ajudar Um amigo dele E evitar uma guerra E as pessoas acabou interpretando ele mal Sendo bem sincero Eu queria ter um diálogo com o Drank Não sei Eu acho que o Inê tem que conversar com o Drank melhor Porque eu achei meio injusto, galera Porque, cara Do fundo do meu coração Eu acredito no Drank Eu acho que ele realmente queria bondade Mas eu não sei se vocês vão achar a mesma coisa, galera Então comentem aqui o que vocês acham de tudo isso Mas do fundo do meu coração Eu acho que a gente foi bem injusto com o Drank De ter expulsado ele desse jeito Eu acho que o Drank tá bem magoado Ainda mais eu também tô magoado Porque ele era meu amigo Um dos meus melhores amigos aqui na vila É, mas vamos ver o que vai estar acontecendo aqui pra frente Mas eu sei que as coisas não tá nada legal Mas é isso, rapaziada O que vocês acham? Que o Drank realmente agiu na maldade Queria guerra Ou que ele agiu de bom coração Porém foi burro Eu acho que ele agiu de bom coração E queria só apenas salvar o Hydro Porém ele tá errado em roubar Eu acho errado roubar Mas eu não acho que ele foi na maldade Ele só queria fazer o bem mesmo Essa é só a minha opinião, beleza? Então comentem a opinião de vocês Pra eu ficar sabendo E aí 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 E aí